Hoje nós vamos trazer aqui para vocês um vídeo sobre freestyle, um freestyle simples que sai bastante durante o dia na barbearia Tanto criança como adolescente sempre vai ter um que vai pedir esse freestyle O meu modelo aqui já está com o cabelo cortado, portanto vai aparecer só o freestyle mesmo no vídeo galera e bora lá Então galera, vamos começar aqui Particularmente eu gosto de fazer já na máquina que eu já tenho mais um pouquinho de costume Mas quem não tem o costume, eu recomendo usar um lápis para ir marcando o desenho que você quer fazer Nós aqui vamos fazer o famoso freestyle do Z Bora lá, comece aqui marcando Vamos começar ali pela marcação da sobrancelha ali Fica fácil para você entender, você vai fazer um risco mais curvadinho, devagar, com calma Claro que você não arca ele muito e nem cresça ele muito Até no fim da orelha ali, gente, vocês podem puxar o risquinho, beleza? Aí galera, o primeiro linha do desenho, vocês já viram como faz Agora eu recomendo você já dar uma definição nela Segunda linha do desenho aqui, você vai puxar uma linha aqui subindo Bem próximo A terceira linha do freestyle vai ser essa passando aqui Importante vocês fazerem essas pontinhas aqui bem fininhas para dar um destaque maior no seu freestyle Para ele ficar bem chamativo Sempre usa as curvas do desenho para dar um destaque maior, entendeu? Aqui galera, praticamente o seu freestyle já está todo feito Você só vai precisar fazer uns ajustes e definir na navalha Aí para vocês verem, o desenho já está praticamente feito Aqui galera, eu estou com um pouquinho de shade, vou aplicar no local do desenho Não muito, para não ficar muito molhado e acabar atrapalhando Beleza? É só o mínimo mesmo, só para a navalha poder deslizar E não ficar arrancando o pílulo do seu cliente Eu uso a navalha normal, a lâmina bem juntinha na navalha para não ficar muito grande É importante vocês olharem também, que por exemplo, o meu cliente aqui tem o cabelo um pouquinho espaçado Se você tirar um fio a mais, pode ser que abra um buraco no seu desenho Lembrando galera, que o menos é mais, entendeu? Quanto menos você tirar, mais chance de se acertar o desenho é melhor Que talvez você pegue e tira muito pelo de uma vez no lugar E vai ficar desproporcional para o restante do desenho Então eu recomendo aqui na hora da navalha Você já ir limpando de acordo Vai fazendo a linha base primeiro Depois você volta em alguns pontos e dá uma engrossada Faz ele bem fininho mesmo de início E muito cuidado hein gente, para não cortar o cliente Depois de pronto aqui galera, você definiu todo o seu desenho Vamos começar a dar uma forma melhor para ele Eu gosto de usar uns traços mais grossos assim no início E terminando mais finos Aqui na frente, que eu gosto de deixar mais grosso um pouquinho Aqui eu puxei mais, trouxe aqui, vem afinando Aqui eu vou puxar um pouquinho mais embaixo, para dar um destaque maior E esse risquinho do meio aqui, eu gosto de deixar ele bem fininho mesmo Para dar mais ênfase Agora essa parte de cima eu já gosto de engrossar ela Aqui esse fim galera, eu gosto de deixar, às vezes eu gosto de fazer ele mais grosso aqui atrás Ou mais fino, hoje eu vou deixar mais fino Lembrando galera, que o pezinho aqui também é bom você dar uma definida maior nele Melhor Que passa um pouquinho de shake E vai definindo levinha E vai definindo levinha Então galera, esse é o freestyle simplesinho para fazer o diário na barbearia É isso aí Fica bem fácil de fazer, prático, rapidinho você faz Pessoal, agora eu vou fazer para vocês aqui uma pequena maquiagem usando um lápis preto Desse de sobrancelha mesmo Você encontra em qualquer loja de cosméticos Até farmácia você vai encontrar um lápis desse aqui O preto eu vou passar mais aqui nessas partes para dar um destaque Na pontinha aqui do freestyle Bem de levinha mesmo, para não manchar muito e ficar Não tão natural Fechou? Passando de levinha Isso aqui galera, é bom para vocês que quiserem tirar uma foto bacana para postar Vou fazer uma pequena maquiagem dessa rápida Depois você vai vir com a sua escovinha e meia de fade E dá só uma puxadinha no excesso Você sobrando, para não ficar muito Na cara Bem de levinha mesmo, pessoal Aqui na parte do acabamento Como nós vamos fazer no freestyle Vamos passar de levinha nele também Parte de cima também é a mesma coisa galera Bem de levinha, para ficar o mais natural possível E galera, como eu passei um pouquinho aqui dentro do desenho Dá uma limpadinha nele, de leve Só para tirar o lápis Só para tirar o lápis De dentro do freestyle E aí galera, agora nós estamos usando um lápis branco do mesmo modelo Só para dar uma clareada a mais no desenho Passa de levinha aqui dentro Bem de levinha, não em excesso gente Senão vai ficar bem estranho Você puxa Da mesma forma Nessa definição aqui Você vai estar só definindo o desenho Não precisa tirar mais Nada no cabelo do seu cliente Senão vai modificar o seu desenho Aí galera, eu tinha esquecido de falar Na hora que você for passar a navalha Use o dedão para dar uma esticadinha na pele Para ela não ficar enrugando Senão você pode Se ela enrugar Você pode cortar o cliente Não vai ser nada agradável É isso aí galera Simples, fácil E aí Tchau, tchau.